Irmãos, eu largo o game, só pipi-pichu! Então eu tive que reupar os vídeos, perdemos views, perdemos likes, perdemos tudo, mas não tem problema, a vida continua, os vídeos estão aí de novo, e agora essa semana mais vídeos novos, então peço desculpa ao pessoal por estar vendo a porrada de vídeo aparecendo no canal sem saber o que é o que, então muita gente andou me perguntando, então por isso que eu fiz esse vídeo, só para esclarecer um pouquinho. Foi uma falha minha, apaguei vários vídeos, já estão aí de novo, a galera que quiser dar like de novo, pode dar like de novo, eu agradeceria, mas tá tranquilo, quem já viu, já viu, mas vídeos tem que estar aí, então galera, fica ligado que essa semana, vários gameplays novos com o Rodrigo, Irmãos Pelo Logo Games finalmente sai, então é isso aí galera, obrigado a todo mundo que acompanha o canal, e valeu!